Que aqui já tá com o Jason, assim, numa pré-vissagem aqui, ainda não é a final, né? Mas tem aí o Jasonzinho mostrando o que é capaz de fazer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... 1, 2, 3, 5, 6, 7... Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.